Olá, olá, juni, estudadores de mel aqui, quem fala é a Missa e esse é mais um vídeo do canal Musa Kawaii. Então, isso aqui está eu de novo com a Samira linda, 1, 2, 3, 4, isso mesmo, em fase 1, 2, 3, 4, Samira linda! Ok, agora com a votação que eu fiz, então agora vamos fazer com o Army, certo? Continua a episode, continua a episode. Não, não, tem que comprar replay, comprar replay, porque eu tinha já um replay, cada 50 conto, replay, meu Deus, eu não vou ter dinheiro suficiente, eu não acho que eu teria dinheiro suficiente para os outros. Bom, pelo menos eu encontrei a fada lá, enfim, tá, vamos fazer com o Army. Jogar novamente, jogando novamente. Engraçado, que tinha gente pensando que fazer replay história teria os paqueras lá para você escolher com quem você ia estar namorando em história. Não, filha, se você quer trocar de namorado, vai ter que começar tudo de novo lá no episódio 27, porque 28 é que vocês beijam. Então você tem que, né, ir lá para o 27, 26 para aí. Replay livre, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e lá vamos nós. Espero que o meu PA dê, porque eu gastei o PA que eu tinha aqui fazendo replay de novo com tintinha. Adivinha só? Eu perdi a imagem. Duas vezes. É fogo? Pois é, vamos lá Army, é sua vez de brilhar. Confirmar. O Corro, o Paz, você deseja fazer esse episódio. Vamos lá. Tá somando frio aqui. Mas quem é esse homem misterioso com quem temos um encontro? E como é que ele conhece o Quentin? Vocês acham que é ele ali com o Quentin? Não tenho ideia, mas só tem ele no terraço. Só um jeito de saber. O Army apertou a minha mão um pouco mais e avançou em direção ao terraço. Nós aproximamos os três com cautela. Como o café estava vazio, o Quentin não iria demorar a perceber nossa presença. Ei, o que vocês estão fazendo aqui? Próximo. Nós é que te perguntamos. Próximo. Ai, vale teu cu, seu merda. Próximo. Vale de um lado não. Próximo. Nós temos um encontro com alguém. Não posso deixar de ver que o Quentin parece super feliz e ele está sorrindo feito criança. Ah, é? Com quem? Bem, não sabemos ao certo. Isso é entre o Alex e o Armin. Ao ouvir essas palavras, o desconhecido que tinha se mantido afastado quebrou seu silêncio. Alex? Armin? Próximo. Os gêmeos arregalaram os olhos, muito surpresos, e o Quentin bateu na testa, dando risada. ha, 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 ha. Um bicho é demente. Visivelmente, ele não percebeu nem um pouco o constrangimento que sentimos bruscamente. Desculpe, às vezes eu sou muito mal educado Percebos, percebes Ainda mais nesse episódio Esse aqui é o Eva, meu melhor amigo da escola militar Próximo Eva, esses são Alex, Armin e Samira Linda1234 Amigos do colégio Tirando o quentinho, estamos todos meio chocados Tentando entender o que está acontecendo Seu amigo da escola militar O Eva pareceu claramente conhecer os gêmeos Visto a sua reação ao ouvir os nomes deles Ele é certamente a pessoa com quem falamos ao telefone Que anunciou a morte de seus pais ao Alex Mas como é possível que... Bem, é um prazer conhecê-los Próximo A gente vai de um arco pro outro num pulo só É com você que tínhamos um encontro, não é? Próximo É você o número desconhecido? Próximo Sim, sou eu O coitado do quentinho finalmente entendeu Que alguma coisa estava errada e franziu as sobrancelhas Oi? Que? Que história é essa de encontro? Incapaz de responder Nós todos olhamos para o Eva Próximo Há pouco recebi uma ligação do Alex Próximo Uma ligação do Alex Mas como é possível? Fique tranquilo, quentinho Estamos tão perdidos quanto você Meu número estava num arquivo de estado civil dos gêmeos E eles queriam saber mais sobre suas origens Próximo Sim, por que o seu número? O Eva pareceu hesitar, mas depois tomou coragem Meu número de telefone estava no arquivo porque é melhor vocês tentarem Todos vocês Com o coração acelerado puxei uma cadeira e me desabei ao lado do quentinho O Alex e o Armin fizeram a mesma coisa Alex, Armin, eu sou o Eva Ok, eu não vou tirar mais sarro com isso, mas já apresentaram você a nós, né? Próximo Seu irmão mais velho Seu irmão mais velho Próximo A notícia caiu como uma bomba Olhamos um para o outro totalmente incrédulos Puff Irmão, irmão, o que? Irmão, irmão, o que? Que é tudo o que? Não estou entendendo nada Examinei o rosto do Eva, procurando traços familiares É verdade que eles se parecem bastante Ele me lembra um pouco o Armin Após alguns intermináveis segundos, o Alex finalmente rompeu o silêncio Nossa, se essa história de família tivesse sido inventada, não teria sido melhor Próximo Imagino Próximo Bem, eu estou muito feliz em te conhecer, Eva Eu sou o Alex Próximo Esse é o Armin, meu gêmeo O menos bonito dos dois, mas bom Acho que você já tinha reparado isso As piedras do Alex relaxaram o ambiente quase que instantaneamente O Eva se aproximou e abraçou o Alex e o Armin, um de cada vez Os gêmeos não esperavam por isso e foi com timidez que o Alex devolveu o abraço do Evan Já o Armin só se deixou abraçar sem retribuir o gesto Ele se aproximou de mim e me abraçou Cara, nem me conhece A gente só me apresentou, só falou essa aqui Amigos do colégio, já quer vir me abraçar, velho? Não, mano Eu só sou amiguinha, só estou de penetra aqui, não me abraça não Que força ele tem Não me espanta que ele tenha ido à escola militar Balena Mas, mas que loucura é essa história? Eu não vou tirar sarro da cara do Quintim, não vou, não vou, não vou Carinha da pinada, carinha da pinada, carinha da pinada, pá, pá Muito engraçada essa cara dele, velho Pois é, bem estranha mesmo Troquei um olhar com o Armin que me pareceu um pouco cauteloso É verdade que são muitas notícias para engolir de uma vez só Entre a morte dos pais dele e a descoberta de um irmão desconhecido O Alex parece levar tudo isso com mais tranquilidade por enquanto Precisa estar presente para o Armin nos próximos dias Que coincidência incrível Próximo Vamos beber algo se vocês quiserem, claro Próximo Não vejo a hora de conhecer melhor os meus irmãos e saber das novidades do meu amigo Quintim Oh, eu fui excluída da conversa Meu Deus, vocês estão me sentindo tão, tão tristes Tá bom, para com isso, para de gravar Com prazer, próximo Com certeza, próximo Pois é, gente, eu já vou indo, sabe Eu não quero ficar me metendo na conversa de vocês Alex, já está meio tarde, eu quero te lembrar que eu estou seriamente de castigo desde o outro dia Próximo Não se preocupe, Armin Eu tenho certeza que os pais vão entender Próximo É nosso irmão de sangue, horas Não é todo dia que temos um encontro desses Olhei de novo para o Armin, que continua meio desconfiado Letra A Eu posso entendê-lo Não sabemos nada do Evan Letra B Um pouco hesitante Me inclinei em sua direção e sussurrei Opa Opa C Não entendo O Evan parece ser tão legal Vou na letra B Ai, não, peraí Letra B, letra B Um pouco hesitante Me inclinei em sua direção e sussurrei O Evan parece realmente feliz em conhecer vocês Eu tenho certeza que há muito a saber sobre as suas origens É verdade, acho que a ficha ainda não caiu para mim Próximo Finalmente o Armin aproximou sua cadeira da mesa e respirou fundo como para compreender melhor a situação Quanto a mim, me levantei de repente percebendo que as cenas a seguir não me diziam mais respeito Se tocou rápido, hein filha? Se mirelindo 234, você não vai ficar conosco? Próximo Afinal, você esteve presente desde o começo dessa história Próximo Ficaria feliz se você ficasse conosco Pensei por um momento antes de responder Não! Obrigada! Vou escolher a letra A, porque tanto faz, eu vou ter que ir embora mesmo Tanto faz se escolher aqui Não, desculpe, acho que vou para casa Claro, vem, sente-se conosco Próximo Não vejo a hora de conhecer a namorada do meu irmão Armin Cara, ninguém disse aqui que eu sou a namorada do Armin Se adivinha sozinho Gente, eu deixei passar isso, mas eu não escutei ele falando, essa é a minha namorada Não? Não Eu adoraria ficar, mas tenho um encontro com um amigo, desculpe Preciso realmente ir Não faz mal, tenho certeza de que teremos várias outras oportunidades para conversar Sim, nos encontraremos em breve, sem dúvida É melhor eu ir para casa se não quiser chegar muito tarde Ainda por cima, a Letty está esperando o meu sinal para me encontrar em casa Me aproximei do Armin para beijá-lo Depois você me conta Claro, te ligo mais tarde, boa noite Eu espero que esse primeiro encontro corra bem para o Alex e o Armin Bom, está na hora de ir para casa Simbora, lagarta Chegando no prédio, mandei uma mensagem para a Letty Acabei de chegar em casa, vem me encontrar daqui a pouco Só me dá um tempo para falar com os meus pais Ela me respondeu na hora Sem problemas, até daqui a pouco Eu espero que os meus pais não me acusem de colocá-los numa sinuca de bico de última hora Mas bom, visto que eles gostam da Letty, acho que não será um problema Olha só quem chegou Boa noite Oi mamãe, o papai não está? Não, ele precisa trabalhar até mais tarde hoje Próximo Somos só você e eu dessa vez Na verdade, não A Letty me ligou hoje de manhã para me perguntar se ela podia dormir aqui Ela te perguntou hoje de manhã Você esperou chegar em casa, dar de noite Para você perguntar para sua mãe se ela podia dormir aí Que feio Ela precisa conversar, pelo que eu entendi Te incomoda? Teria preferido que você me dissesse um pouco antes Mas não, sem problemas É sempre um prazer vê-la Eu espero que ela não esteja muito decepcionada Ela parecer feliz em aproveitar um tempo sozinha comigo Sinto muito, não pude recusar Ficaria muito feliz em passar um tempo com você Uma próxima vez Vou me trocar antes dela chegar Cara, vocês moram juntos Vai ter muito tempo vocês passarem o tempo sozinhas Fui até o banheiro Jogar uma água no rosto Para colocar as ideias no lugar Coloca as ideias no lugar Jogar água no rosto Em seguida, fui me deitar na minha cama Preocupada em entender a situação antes da Letty chegar O que acaba de acontecer no café é completamente insano O Arminho e o Alex acabam de conhecer o irmão mais velho deles E o irmão deles é melhor amigo É amigo íntimo do Quentinho Amigo íntimo O mundo é realmente pequeno Ironia do destino Espero que o reencontro corra bem Acabei de ouvir a campainha Deve ser a Letty Vamos lá Boa noite Oi Letty Tudo bem? Próximo Tudo ótimo Hummm A voz dela está estranhamente estridente Soa falsa Mas preferi não dizer isso na frente da mamãe Bom meninas, vamos jantar? Próximo Sua mãe nem é sonsa, né filha? Sua mãe nem é sonsa não Com certeza percebeu Só não quer se meter Vamos Só vou colocar as minhas coisas no quarto da Samira Linda 1, 2, 3, 4 E já volto Tentei olhar nos olhos dela antes dela sair da sala Mas ela saiu rapidinho Jantamos com a mamãe e a Letty Não deixou transparecer nada do que a preocupava O que será que ela tem? No final da reflexão propus a Letty de irmos conversar no meu quarto Você tem tudo o que precisa? Peguei o meu pijama, mas está super quente hoje Você não acha? Não sei Não acho não A Letty me parece um pouco nervosa Se você puder me emprestar algo mais leve Tipo um short está ótimo Claro, toma esse Pega esse Toma Pega esse Nossa Dei um short velho de pijama para ela Que fofinho esse short Letra A Sério, você acha? É velho Letra B Ele ficou bem em você Fiquei com ele A resposta certa aqui é a letra B Eu vou escolher a letra A para saber a reação dela Lembrando que eu estou fazendo replay Então foda-se aqui o que eu escolhi Mas enfim Estou falando para vocês O certo é A, B Na letra A Adoro a estampa A Letty me olhou com A um pouco triste Foi muito legal você me receber Sei que impus letra A Estou começando a me acostumar com você É a resposta errada B Você é sempre um bevinho daqui, sabe? C Sobre o que você queria conversar comigo? A resposta certa é a letra B Eu vou escolher a letra A De propósito Para saber a reação dela B Resposta certa Sim, é verdade que da última vez Eu também cheguei sem avisar Próximo Pois é, pelo menos ela sabe Mas é porque o clima lá em casa Não anda bom Próximo E pensei que você podia me ajudar A ver as coisas mais claramente Você é boa conselheira Sou tudo ouvidos Vai, vai, fale, fale Desembuche Na verdade meus pais se separaram há alguns meses E agora, só agora que eu estou sabendo, né? Eles não estavam mais se dando bem Droga, sinto muito, Letty Está tudo bem, já me acostumei Tá porra Prefiro que eles estivessem separados Do que gritando um com o outro o tempo todo Como vinha acontecendo Próximo É, menos dor de cabeça Então, a sua mãe não está bem Ela não está bem Por causa da separação Ah não Ela está ótima Próximo Ela está tão bem Que leva um cara diferente Para casa toda semana Próximo E eu estou super constrangida Com isso Como assim? Digamos que eu não gosto De ter que falar oi Para completos desconhecidos Quando ainda estou de pijama Com a cara na minha tigela de cereais Próximo É, dureza E o que acontece se o cara estiver lá E sua mãe estiver aqui e sair Só vai ficar você e o cara lá Que você nem conhece É foda, hein? Enfim E o que me leva a fugir um pouco de casa Esses últimos tempos? É verdade que não deve ser nada agradável Letra A Não é muito legal fazer você passar por isso Letra B Você já tentou falar com a sua mãe? Letra C Mas você também faz a mesma coisa Com os rapazes no final das contas Hum Eu só vou dar a resposta errada aqui para ela Só para ver a ação dela, gente Resposta certa também É a letra B Que aí depois Você fala Não se compara Não se compara, é Escapou Não pude me segurar A Lety pareceu uma goada Eu sou muito do mal Caraca, minha amizade com ela Está diminuindo a cada minuto Eu sei que eu também faço os namorados desfilarem Um atrás do outro Mas a minha idade é bem mais compreensível Você está colocando idade para você ser feliz Para você fazer o que você bem entender Ela está se dando um conselho sozinha Nem precisa de mim aqui, querida Letra A Se eu fosse você Eu seria direta Já escolhi essa Resposta errada Mas eu já escolhi B Tente mostrar ser compreensiva com ela Também já escolhi A resposta certa é a letra B Tudo aqui parece que é essa letra B C Talvez você pudesse conversar com o seu pai Adoro Quero saber Lita, diminuiu mesmo As duas A primeira e a última É ruim pra caralho Você está louca? Não é problema dele Ele não tem nada a dizer sobre isso Próximo Foi você que me pediu conselho meu, filha Foi ele quem foi embora No final das contas Próximo É estranho Toda essa história com a minha mãe Me fez perceber minhas próprias contradições Você quer dizer em relação aos rapazes? Sim, tenho dificuldade em aceitar seu comportamento Mas ao mesmo tempo Não quero julgar a minha mãe Por ela viver a vida como bem entender Próximo Principalmente porque eu também não sei muito me controlar Apesar da minha pausa Então, a sua pausa com os rapazes ainda está de pé? Mais ou menos Entendi Também é por isso que eu ainda não falei com a minha mãe Me sinto um pouco idiota de condená-la por algo que eu também faço É, exatamente Olha aí, letra A Não tem comparação Não tem comparação, tô caralho Só porque ela Nossa Letra B É verdade que é meio sujo falando do mal lavado Ai, vou aumentar o levo com ela aqui, tá? Com a amizade Mas ela deve entrar Letra mesmo É a resposta certa Ah, não? Sua mãe impõe suas conquistas E ela é a adulta Ela precisa ter consciência do que é bom pra você Sua mãe tem que ficar à mercê A vida dela todinha Pra você Somente pra você e mais ninguém Tá? É isso que você tá querendo dizer, né? Beleza Tá tudo certo Então, claro que tá certo Que tipo de conselho mais idiota Eu já ouviu toda a minha vida Mas por enquanto Ela visivelmente não se dá conta Do que está impondo a você Então você precisa absolutamente Falar com ela Sua mãe só não está dando conta Que isso te incomoda Que isso não é certo Levar pra casa Agora eu saio com quantos caras ela quiser Ela pode Tá? Hum Sim, você tem razão Tenho certeza que você vai achar as palavras certas O diálogo é a melhor maneira de esclarecer a questão Você fez bem em conversar sobre isso Não é bom guardar tudo isso pra si Obrigado, você tem razão Serei sincera com ela E veremos no que vai dar Nossa, dar a resposta errada pra ela Só aumenta a conversa, velho Me faz pensar que eu também gostaria de conversar mais com os meus pais Talvez eu devesse seguir os meus próprios conselhos Também acho Bom, chega de falar de mim Lá vem Ai Oh não, não estou gostando desse olhar E aí? Me conta as suas novidades Visto a sua cara Imagino que você não esteja interessada em saber se eu tirei boas notas Não estou não Próximo Como anda o belo Armin? Bom, acho que ele podia estar melhor Hoje ele descobriu que seus pais biológicos morreram há muito tempo Oh não Não deve ser fácil Coitado E coitadinho Coitado do Alex também Próximo O único lado bom é que te dá um ótimo motivo pra consolar o Armin Que boba que você é, Leth Ele tem mais o que fazer Ele também acaba de encontrar seu irmão mais velho desconhecido Interessante E como se chama esse irmão misterioso? Ele é bonitinho? Próximo Visto seu irmão Não duvido nem um pouco Ele se chama Eva Deixa quieto Leth Ele tem pelo menos 10 anos a mais E daí? Melhor ainda Nem sonha A Leth explodiu de rir e eu acabei imitando Imaginando-a fazendo olhar se adotou para o Eva Até porque é verdade que ele é bonitinho Tenho certeza que ela ficaria louca com ele Mas a Leth logo voltou ao assunto que mais a preocupava Você acha que eu não estou te vendo? Você mudou de assunto para não me contar os detalhes picantes do seu novo relacionamento Meu novo relacionamento? Eu já tive um relacionamento anterior? Leth, fala mais baixo Não quero que os meus pais ouçam E não tem detalhes picantes Mentirosa, eu quero saber Ele já veio aqui? Não Tem certeza? Então ele nunca se sentou aqui? A Leth acariciou a minha cama e me lançou um olhar púlpice Para de besteira A minha mãe jamais deixaria um rapaz entrar aqui Claro, é sua mãe que vai abrir a porta para ele entrar, né? E daí? Você sempre faz o que a mamãe te diz? Não Ha! Pega no pulo Ele já veio aqui Dá para ver no seu rosto Você está toda vermelha Eu acredito que esteja mesmo Safadinha! Vocês fizeram lição de casa ou... Essa conversa acaba aqui? A Leth explodiu na risada Muito feliz do efeito que ela tinha causado em mim Enquanto eu me fazia pequenininha de vergonha O resto da noite correu bem Entre alguns comentários maliciosos da Leth e as fofocas da escola dela Nossa noite pareceu fazê-la arejar a cabeça Foi ótimo Finalmente a Leth acabou passando o final de semana inteira em casa Antes de nos despedirmos eu a encorajei novamente a conversar com a sua mãe sobre o seu desconforto Em todo caso eu estou contente por passarmos um tempo juntas Fazia tempo que isso não acontecia O resto da semana passou tranquilamente Pude passar um pouco mais de tempo com Armin Ele parece estar aceitando bem a notícia da morte dos seus pais biológicos E pelo visto Alex e ele se deram bem com o Evo no primeiro encontro Eles certamente se verão de novo nos próximos dias Talvez o Armin esteja menos desconfiado na próxima vez, quem sabe De modo geral, os dias que se seguiram ao encontro com o Evo foram os mais calmos que vivi de uns tempos pra cá Mas evidentemente tinha de acontecer alguma coisa Hello Oi Peggy, tudo bem? Você não me parece muito apressada pra ir à aula Quem quer se trancar em uma sala de aula com o calor desse? Próximo E pode acreditar, vai esquentar ainda mais Eu não acho que esteja tanto calor assim Sinto que vai ser um dia longo Por quê? A Peggy entrou na escola sem responder a minha pergunta Às vezes ela é muito estranha A escola parece super calma hoje de manhã Onde foi parar todo mundo? Bora Bom dia, crianças É a diretora quem está falando Por favor, prestem atenção no anúncio Olha, um anúncio da diretora O que será que é? Por favor, nada de portas abertas novamente No âmbio de um dia especial de prevenção Próximo Eu irei receber hoje na sala de ciência todas as classes Uma a uma para uma aula de educação sexual Uma aula de que? Piedade, faça eu que eu tenha ouvido mal Esse dia visa sensibilizar cada um de vocês a respeito do assunto Portanto, peço que prestem atenção nessa aula Como em qualquer outra aula normal Próximo Com isso, desejo a todos e a todas um ótimo dia Uma aula de educação sexual Era isso que estava deixando a professora dela naia Extremamente agitada há algumas semanas Entendo melhor agora Porque ela não parecia nem um pouco encantada Com os projetos da diretora Você ouviu isso, Samira Linda? 1, 2, 3, 4 Sim, ouvi Acabei de chegar na escola e já quero ir embora Vai ser super constrangedor essa aula É possível Espero que eles não coloquem vídeo ou sei lá Aí ele já estava pensando em pornô, velho Ah não, pelo amor Estou hesitando em ir me esconder no vestiário Até mais tarde para fugir disso Letra A Acho que não é uma boa ideia, Iris É nulo Letra B Você não acha que está exagerando? Acho que é a resposta errada mesmo Letra C Possui com você? Resposta certa é a letra C Vou escolher a letra B para receber a reação dela É uma piada, Samira Linda 1, 2, 3, 4 Desculpa aí, eu não entendo as suas piadas Próximo Ela ficou chateada Infelizmente eu acho que a gente vai ter de enfrentar essa aula Quer queira, quer não Próximo Nos vemos lá então Até mais tarde, Iris É melhor eu ir buscar meus outros amigos para ver o que eles acham desse anúncio Mas você sabia que eles estavam preparando? Próximo Obviamente Todos os representantes de classe ficaram sabendo há alguns dias Próximo Oh, está bem Olha só Oi, Samira Linda 1, 2, 3, 4 Oi, meninos Vocês estão falando sobre o anúncio da diretora? Sim, aparentemente os representantes já sabiam que eles estavam preparando algo do gênero Próximo É um pouco assustador que essa tarefa caiba a ela Próximo Ela me dá um pouco de medo Próximo 1% Ai meu Deus Não diga besteira Quando a conhecemos melhor percebemos o quanto a professora da Elanay É legal Se continuar assim a melodia vai nos fazer acreditar que ela é amiga de todos os professores da escola Não sei, um professor como o Patrick teria abordado o assunto com mais leveza, eu acho Visto o jeito descontraído do Patrick, eu acho que seria constrangedor da mesma forma Ele seria capaz de desenhar Não tinha pensado nisso Gostaria de falar com o Alex Vou continuar procurá-lo antes de começar a aula Bom, até mais tarde, meninas Até Volta lá pra dentro Oi, Priya Oi, Samira Linda 1234 Tudo bem? Imagina se você chega na menina Oi, Marcos 3D3212000 Até parece Tudo bem Você ouviu o anúncio da diretora? Sim, vai ser engraçado Você acha graça nisso? Acho, já tive aula de educação sexual na minha antiga escola A Priya não está nem um pouco desconfortável, queria estar tão relaxada quanto ela É sempre engraçado ver todo mundo se olhando com o ar constrangido enquanto o professor explica a diferença entre um pênis e uma vagina Próximo Como se a metade dos alunos nunca tivesse ouvido falar nisso? Talvez seja o caso Ah, é verdade que vindo de certas pessoas não me espantaria Próximo A única coisa que me incomoda nessa aula de educação sexual é principalmente que eles esquecem uma boa parte da questão Como assim? O que eu quero dizer é que os professores nunca falam muito sobre a relação homossexuais ou orientação sexual Claro, devia ter pensado nisso sozinho Então, posso dizer que, ao meu ver, é apenas educacional até certo ponto Letra A Sinto muito, aumenta Parece que aumenta com ela Nem me lembro mais Minha resposta certa é a letra A Letra B Não sei se cabe à escola ser tão abrangente E... Letra B, eu acho que vai diminuir Não escolha a letra B Só vou escolher para saber a reação dela Lembrando que eu estou fazendo replay Beleza, vamos lá E vai E por que não? Caralho Que medinho Priya Não faz comigo o que você faz com a abre não, velho Diminuiu Eu... Eu não sei É o que eu estou dizendo Próximo Não há nenhum motivo válido para excluir as diferentes orientações da aula de educação sexual Eu olhei Eu a olhei, pensativa Decididamente A Priya sempre me faz refletir e analisar certas coisas Estamos morrendo de calão nessa escola Eu vou tentar achar um lugar mais fresco com isso no começo da aula Ok, até mais tarde A Priya foi embora Vou continuar a andar por aí para ver se encontro os outros Ah, Alex, já achei Você ouviu isso? Sim, que ideia Próximo Adelanay vai nos ensinar como fazer neném Dito assim, parece assustador Mas porque é assustador Não quero ir Ah, vai Próximo Vai ser engraçado ver o meu irmão e você se olharem constrangidos Me lembra porque é que você e eu estamos falando sobre isso? Relaxa, só estou brincando Não quero imaginar a minha melhor amiga e meu irmão colocando em prática as aulas da professora Adelanay Ai, não precisa exagerar também Vem, vai Não me diga que você não pensou nisso Pensou sim Pensou sim Com esse calor você com certeza vai querer tirar algumas camadas de roupas em breve Mas porque vocês todos estão implicando com o calor hoje? Eu não estou com tanto calor assim Daqui a pouco você vai sentir Não se preocupe Gosto quando o Alex pega no meu pé Nunca é maldoso Mas eu gostaria de ter algumas respostas prontas de vez em quando Cara, se isso aqui não é resposta pronta, velho, eu não sei o que é Não, ó Se um dia ele arrumar um namorado, eu não vou deixar passar em branco Mesmo assim, preferi mudar de assunto Bom, tirando isso, como anda o Ebon? Vocês o viram desde então? Não, ainda não Mas nós nos ligamos sempre desde que nos encontramos no final de semana passado Próximo Também anunciamos a notícia aos nossos pais Uau, não deve ter sido fácil O que eles disseram? Eles ficaram super felizes por nós Eles não veem a hora de encontrá-lo Próximo Aliás, nunca conseguirei agradecer por estar presente até o fim Que nada, velha Saca como que é, amiga, pra essas coisas Talvez nossos pais biológicos estejam mortos Eles estão Mas pelo menos tivemos a sorte de ainda ter um irmão mais velho Próximo Além do mais, ele é incrível Que bom, fico muito feliz por vocês Estou tão aliviada em ver que o Alex está sorrindo novamente Desde a sua reconciliação com o Armin e o encontro com o Eva Ele voltou a ser o Alex de sempre Fico muito contente em vê-lo tão feliz Bom, além do mais, estou morrendo de vontade de ir aprender sobre a vida com a professora Delanay E você? Próximo Vamos? Vai ter de ser, né? Vamos Que angústia Não Pela enésima vez Já disse que o jaleco não é necessário hoje Próximo Quer dizer que não vamos fazer exercícios práticos? Que chato A classe inteira começou a rir Eu senti o meu rosto ficar vermelho Caraca, minha Todo mundo sabe que a gente é namorado E você fala essa coisa, mano Estou envergonhada Estou, estou, estou Tentamente envergonhada O Armin piscou pra mim Se divertindo Toma vermelha nessa cara, velho Armin, mais uma observação dessas E o senhor será expulso da aula Próximo Tudo que a gente quer é ser expulso dessa aula, professora Sentem-se, por favor Não tem o dia todo Próximo Professora, somos obrigados a sentar com os nossos parceiros de laboratório ou não? Próximo Não, vocês podem sentar com quem quiser Por mim tudo faz Próximo Legal Próximo Não levem uma eternidade pra se sentarem Obrigada Próximo Hum, olhei para o Armin que estava sentado ao lado do Matemiel Samira, linda, um dois, três, quatro Por aqui A Rosa guardou um lugar pra mim entre o Alex e ela Ainda bem, ficaria constrangida em assistir a aula de educação sexual ao lado do meu namorado Me dei conta que também comecei a ficar com calor Ela não disse onde Tá, bom, comecemos Próximo A diretora me pediu para organizar um ateliê de educação sexual e de conscientização sobre a contracepção e prevenção da doenças sexualmente transmissíveis Que programa, hein? Alguém pode me dar exemplos de doenças sexualmente transmissíveis, também conhecidas como os DSTs? Ninguém levantou a mão, esperando que alguém usasse e expressasse em primeiro Finalmente, a voz tímida da Violete se fez ouvir ao fundo da sala O HIV Próximo Sim, muito bem E o que mais? Próximo O herpes genital? Próximo Letra A Levantei a mão para responder Eu acho, não sei, não tenho certeza Mas aqui isso influencia com a imagem da rosa Então você clica no A E depois clica no B Que é hepatite B Ok? E eu preferi não intervir Porque eu quero ver o que acontece Ninguém levantou a mão Então a professora continuou Bom, o HIV, o herpes, hepatite B, a clamídia, o sífilis Fazem parte das DSTs mais comum Próximo Tirando o HIV Para qual ainda não existe um tratamento que cura A maioria das outras DST possuem um tratamento eficaz no nosso país Próximo Apesar disso, o ideal é evidentemente não se expor ao risco de transmissão Próximo A senhora quer dizer que é melhor não ter relações sexuais, professora? Próximo Sim, é não Enfim, o que eu quero dizer é que é melhor prevenir do que remediar Próximo Mira linda 1, 2, 3, 4 Eu precisei de alguém para mim Para de ficar olhando para mim Pelo visto, ser muito feia ajuda a não pegar DST Não é mesmo, Samira linda 1, 2, 3 Cara, eu não tinha entendido essa parte Mas ela quer dizer que ser feia ajuda a não pegar DST Não pega DST se você é feia Que aí ninguém vai te comer, entende? Beleza, ok? Mas é um jeito muito burro de pensar Enfim Que burra, ainda bem que ninguém ouviu Qual é a melhor forma de prevenção contra o DSTs? Ninguém? Alguém suspirou antes de responder É o preservativo, não? Bom, alguém finalmente tinha que dizê-lo Olha só, cara, eu pensei que ia ser o Armin que ia dizer Mas agora foi ela O que? Qual o nome dela? Bia, 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 né? Cara, essa menina é tão figurante que eu esqueço o nome dela Exatamente, o preservativo é o único anticoncepcional eficaz Para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis Mas também é uma forma de contracepção Próximo Os anticoncepcionais são feitos para impedir a fecundação Ou seja, a gravidez Próximo O preservativo evita as infecções e a gravidez De uma só vez Próximo A professora Adelanay acaba de colocar ao mesmo patamar Os herpes e os bebês Que mágico O Alex e a Rosa e eu começamos a rir Alguns alunos se viraram em nossa direção E eu tive a impressão de todo mundo estar me olhando fixamente Foi então que eu percebi que o Armin e eu Éramos o único casal da sala A Rosa e a Bia também tem namorado Mas nenhum dos dois frequenta a nossa escola Daí tenho a ligeira impressão de ser o alvo ideal para todas as piadinhas de mau gosto Quem pode me dar outros exemplos de anticoncepcionais? Ou seja, meio de impedir a gravidez Próximo A pílula Próximo Sim, qual o outro? Próximo Os videogames Riso geral na sala Droga me dirigia ao Armin para ver a sua reação Ele sorriu para a Ambre antes de responder Isso sim Dá para ver que você conhece mal o assunto Próximo Eu diria que a burrice afasta qualquer crush Mas o que deu nele para responder as provocações da Ambre? Ainda me senti observada Baixei a cabeça e olhei fixamente para a mesa na minha frente Ambre, se a senhorita não parar com as gracinhas, vai acabar na diretoria E visto o que eu tenho ouvido sobre a sua pessoa na sala dos professores Eu aconselho francamente a acalmar-se Próximo A pílula, o implante, o DIU e o preservativo são os anticoncepcionais mais comuns Eu convido a vocês a olharem o material que distribuímos Quais são os outros tipos existentes Bastei os olhos e de fato uma brochura foi colocada em cada lado da mesa Bom, próximo Nós vamos passar a demonstração O quê? A professora está tão surpresa quanto você A gargalhada geral rolou solta quando a professora dela mais tirou uma banana de uma caixa de papelão Em uma pequena embalagem de plástico Eu sabia que vocês seriam capazes de ficarem concentrados A professora Delanay levantou a mão esquerda Ou seja, a que segurava a banana Bom, isso é um preservativo Próximo A senhora tem certeza? Parece mais como uma banana visto daqui Próximo Quando a gente não responde a hepatite B lá Parece que as meninas que vão orquestrando a aula aqui Quando ela se deu conta do erro A professora Delanay abaixou rápido a mão esquerda Para levantar a mão direita e mostrar a embalagem no preservativo Aposto que muita gente está chateada por eu não ter respondido certinho ali para o Armin falar alguma coisa Isto aqui é um preservativo masculino Próximo Como é o único anticoncepcional externo que existe É com ele que faremos a demonstração Próximo A coitada da professora Delanay abriu a embalagem e tirou o preservativo transparente Atenção Acima de tudo não abra a embalagem com uma tesoura ou com os dentes Pois correm o risco de perfurar o preservativo Próximo O que faria dele inútil contra os herpes e contra os bebês Próximo Exatamente Pronto A professora então levou a mão esquerda A mão certa dessa vez e mostrou a banana Para esta demonstração imaginaremos que isso é um sexo masculino A maioria dos alunos riam em seu canto achando hilário o fato de ver a professora Delanay tão constrangida É verdade que ela não é de ficar constrangida estou quase sofrendo por ela Vou demonstrar então a vocês como colocar um preservativo Próximo É preciso apertar o reservatório na ponta do preservativo Colocá-lo e em seguida desenrolá-lo por inteiro até o fim Até o fim Ao mesmo tempo que falava a professora Delanay fez um gesto em questão E depois agitou a banana com o preservativo sob os nossos olhos perplexos Uau a professora entende dos assuntos O alerta sussurrou na minha orelha um ar falso de terror no rosto Acho que acabei de perder qualquer vontade de sexo para os próximos 10 anos Uhum Só aparecer um cara bonitão na sua frente que seja atuando o pescoço dele Está claro para todo mundo? Aperte, enfie, desenrole alguma pergunta? Evidentemente ninguém disse um ar Bom, já que está claro para todo mundo Eu vou precisar de um voluntário ou uma voluntária Para vir repetir a demonstração na frente da sala Duas vezes é melhor do que uma Tenho certeza absoluta de ter percebido um sorriso satisfeito no rosto da professora Quando todo mundo abaixou a cabeça para não ser chamado Vai lá, Pri, cadê você? Vamos, não é nada complicado Um longo silêncio em seu descedor reinou na sala E ninguém usou esboçar um sorriso sequer Quem é o voluntário? Me encolhi na minha cadeira e de repente senti ainda mais calor Minhas bocheças estavam pegando fogo e eu nem usava levantar os olhos de medo que me notassem Eu não, eu não, por piedade Na sala algumas rezadinhas eram ouvidas aqui e ali Meu olhar cruzou o da professora Adela Nye Hum, eu olhei para ela, ela olhou para mim Próximo Não é possível que vocês sejam tão bobos assim nessa idade A Rosalie se levantou de uma vez dando uma bronca em todos os alunos da sala É, e você demorou, né? Estava esperando outra pessoa ir, não vem não Eu faço a demonstração Vimos a Rosa se aproximar da mesa e pegar uma banana e um preservativo novo Eu inclinei em direção ao Alex e sussurrei O que ela está fazendo? Ela está louca? Letra B Adoro essa garota Letra C A professora Adela Nye ia me escolher B Eu também, ela é incrível Letra A É verdade que é ridículo todo esse mal estar por um pedaço de latex Letra B Eu nunca teria usado Letra C Como ela consegue ser tão confiante? Letra B também Eu também Não Não com todo mundo fazendo gracinha Próximo Terminar a conversa Bem, era para a gente ganhar a imagem da Rosa bem aqui Mas parece que está bugado de novo Porque não apareceu Oh não, você não ganhou a imagem Entendeu? Então é porque está bugado Era para ganhar a imagem aqui Mas enfim, vamos lá Saí rapidamente da sala de ciência da professora Adela Nye E aí, tomou nota? Próximo Apesar de eu não ter muita certeza que você vai precisar tão cedo É inveja, Ambre Eu com inveja de você até parece Próximo Maninha, até você arranjou um namorado e até ele sentir vontade de comer Vai ser difícil O seu Armin não me pareceu muito interessado na aula da professora Adela Nye Próximo Mas bom, será que podemos culpá-lo? Você não é uma inspiração muito boa nesse sentido Então por que ele está comigo, querida? Ela me cansa Mas eu não vou entrar no joguinho dela Ela ficaria satisfeita demais com isso Sai da frente, Abre Preciso ir para a aula Durante a aula de história, sentei sozinha em um canto Um pouco de sossego faz bem Mas tudo isso fez com que eu me questionasse sobre os meus desejos Desejos mais profundos, internos Será que eu tenho vontade de fazer amor com o Armin? Amor nada Você quer fazer sexo Fala logo O que eu tenho vontade de fazer amor com o Armin? Além do Armin? Você faz replay com todos E ela vai dizer a mesma coisa Só que com o nome do namorado dela A atual Ai, bati aqui Sinto muito Samira Linda1234 Você está prestando atenção? Sim, sim Droga, ele percebeu que eu estava viajando Ah é? E do que estávamos falando? Olhei para o quadro com a esperança de encontrar uma pista Mas não há nada escrito a não ser a data Letra A Não sei, desculpe Letra B Das provas de fim de ano Letra C Do capítulo atual A resposta certa é a letra C Que C meio que é certa Que não, meio que sim Eu vou dar a letra B Porque eu quero saber a reação do professor O que acontece em tudo isso Sempre dá as mesmas respostas É um saco Vamos lá Vamos ver o que acontece Vou pedir para que você preste mais atenção Por favor As provas não estão tão longe assim Próximo Nós falávamos sobre o capítulo atual Os 30 Gloriosos Próximo Para ser mais exato Eu estava abordando um assunto Do movimento da liberação sexual Que ocorreu nos países ocidentais No final dos anos 60 A liberação sexual Que ironia Tentei ignorar os risos que vinham do fundo da classe Voltei imediatamente para os meus pensamentos Até o final da aula Até que enfim estou livre Preciso muito tomar um ar Depois dessas horas minissufocantes Até que enfim um pouco de sossego Eu raramente estive tão desconfortável Quanto durante essas últimas aulas Sentei em um banco Para aproveitar um pouco a sombra Oiê Arminho O que você está fazendo aqui fora Sabe Aqui é um ambiente Onde tem passarinhos Flores O lugar que você mais detesta Próximo Você está toda vermelha Está tudo bem Sim Sim eu só estou um pouco Com um pouco de calor Mentira Está envergonhada Papo Com os pensamentos muito maliciosos Essa menina é Nossa É a banana da professora A banana night que te deixou assim Sim O Arminho O Arminho começou a rir Visivamente feliz com o que acaba de dizer E a Adalcete ficou pior ainda do que já estava Um pouco Mas não precisa Próximo Temos todo o tempo do mundo para nos preocuparmos com isso Suas palavras deveriam me tranquilizar Mas de certa forma eu nem sei se eu tenho pressa ou não O Arminho pegou em seus braços Mas eu não consegui relaxar Felizmente ele mudou de assunto O Evan nos convidou para ir em uma boate esse final de semana O Alex e o Quentinho O Evan e eu O Você vai? Sim Será uma oportunidade de passar mais tempo com o Evan Letra A Um pouco estranho como programa para um segundo encontro, não? B Boa ideia Vai ser legal C Vocês vão fazer o que? Eu vou na letra C Quero ver a resposta B Não diminuiu Bom Vamos fazer o que as pessoas fazem em uma boate Imagina o bebê Talvez Dançar Um pouco Você vai dançar? Você Dançar? O que? Não Eu já estava achando estranho ele vir aqui fora E agora ele falou em dançar Ah não Eu não Eu vou fazer companhia a eles Não vou remexer em nenhuma pista de dança de jeito nenhum Tenho princípios Hahaha Não duvido Depois você me conta Obviamente Bom Preciso deixar meus livros no meu armário Está bem E nos encontramos lá fora Eu me levantei e entrei na escola Ok Eu vou terminar o vídeo por aqui Vou deixar para a próxima parte Para a segunda parte Até a próxima parte E até lá e tchau 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 Tchau